Hoje eu tenho a honra de ter aqui no meu podcast Ivan Moré, poxa, mais de 20 anos em TV aberta, na área de mídia desde os 14 anos de idade, cobriu já a Olimpíadas, já a Copa do Mundo, um cara super referência, eu costumo dizer que os podcasts dele é a minha maior companhia na academia, quando eu tô correndo, é um cara que eu tô sempre escutando ele e principalmente eu acho que o Ivan, além de ser o maior comunicador cross-mídia aqui do Brasil, porque ele passa por todas as mídias, eu tenho a sensação que o Ivan é aquele tipo de amigo que todo mundo tem, sabe aquele amigo que você, não só você gosta, mas é aquele cara que trafega por todos os grupos, aquele cara que consegue andar pelos grupos mais diferentes, mas também as pessoas com mais costumes diferentes também, Ivan, que honra ter aqui você. Pô, que honra é receber uma introdução dessa, Baza, eu não só vim hoje, como trouxe a minha equipe e todos são seus fãs do seu conteúdo, da maneira como você se comunica e que você gera transformação pro meio, agora também de podcast, né, fico feliz de saber que você tem um conteúdo de áudio e vamos nessa, vai ser um prazer debater e discutir e explorar alguns assuntos interessantes com você. Que legal, Ivan, e eu quero já começar perguntando, poxa, você tá na área de mídia já desde os 14 anos de idade, então eu gostaria que você começasse traçando um panorama o que era a área de mídia, de entretenimento, de conteúdo, quando você começou ali aos 14 anos e o que é hoje, com toda essa transformação que você vem acompanhando e impactando também. Olha, Baza, essa transformação é algo muito específico, né, e todos os dias ela te revela um novo aprendizado, com a mudança de algoritmos de plataforma, com o mapeamento de formatos que você nota que o consumo tem aumentado por meio de tentativa e erro, você nota cada vez mais que as novas gerações propõem conteúdo de uma maneira, num formato diferente e começa a ranquear e você fala, poxa, o caminho tá aqui. Então, começando a análise de hoje, eu noto que cada vez mais você percebe que existem várias portas a serem abertas pra você atrair a atenção do consumidor de informação. E o formato que hoje tá funcionando pode ser que daqui uma semana, um mês, dois meses, ele deixe de existir e deixe de funcionar. Então, eu acho que pra quem produz conteúdo hoje em dia, existe uma necessidade muito grande de você tá vinculado a esse feedback rápido, momentâneo, de tudo que tá funcionando. Antigamente não era assim, antigamente nós éramos reféns dos empregadores, das grandes corporações que detinham os meios de comunicação pra fazer com que você tivesse a vitrine e divulgasse o seu conteúdo. Eu sou fruto desse mercado e me propus a uma reinvenção há dois anos, quando eu decidi falar, não, vamos dar uma pausa em TV, vamos entender, vamos tentar traçar esse caminho do empreendedorismo pra ter uma proximidade maior na comunicação com o público final. Então, hoje eu não necessariamente dependo de um editor-chefe, de uma emissora que me proporcione fazer o meio, né? Hoje o meio sou eu, os meios estão à disposição das pessoas e o conteúdo fica a seu critério. Quando a gente para e pensa que hoje um produtor de conteúdo, ele tem mais audiência que aquela que é considerada a quarta emissora do planeta, que é a TV Globo. Se você for parar pra pensar que o Cristiano Ronaldo hoje tem mais assertividade em atingir um público específico com um impacto, com uma retenção de informação muito maior de que uma emissora de televisão de um país continental como o Brasil, você para e pensa e reflete. Poxa, que transformação é essa? E onde eu me coloco nesse momento de transformação? E a grande dificuldade que eu percebi é que tudo tem bônus e ônus, né? Antigamente, quando eu trabalhava numa grande emissora de TV, você tinha o bônus de não necessariamente ter que fazer qualquer tipo de esforço para ter uma audiência de milhões de pessoas. Mas qual que é o nível de impacto de retenção que a figura do Ivan gera nessas pessoas? Então, a relevância, a projeção é muito grande, mas com nem tanta relevância. Hoje eu percebi que eu troquei projeção por relevância. Hoje eu me comunico com as minhas mídias digitais, com um público bem menos, bem menor, mas com muito mais assertividade. E eu percebi que existiu a necessidade de eu, hoje, como eu sou dono das minhas mídias, eu não tenho nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de barreira para os assuntos que eu quero tratar, eu notei que antes, quando eu fazia parte de uma grande corporação, transformação, eu tinha fãs. E hoje, para eu, de fato, performar naquilo que eu me proponho a fazer, eu preciso de clientes. E essa transformação de fãs em clientes, consumidores, de fato, do conteúdo mais genuíno que o Ivan tem, é uma transformação que não é tão simples. Ou seja, é a transformação que eu preciso fazer do offline para o online. E eu acho que esse é o grande desafio e que muito poucas pessoas de TV despertaram para tal. Quando eu olho, hoje, cursos de comunicação do Pedro Bial, do Galvão Bueno, e quando você compara o nível de visibilidade que o Pedro Bial e o Galvão Bueno têm relacionado a alguns gigantes do marketing digital na internet, você percebe que não dá para comparar, né? Então, assim, quem vende mais? O Tiago Negro ou o Galvão Bueno? É incomparável. Agora, quem tem mais projeção a nível nacional e mundial? O Galvão, o Bial, são muito mais conhecidos. Mas são pessoas que têm fãs, não necessariamente clientes. E isso eu aprendi na prática e na pele. Hoje, quando eu saio na rua, muitas pessoas ainda me conhecem pelo fato, Ivan, o cara do clube, e aí, cara, pô, eu sou seu fã, você tira uma foto comigo? Eu gosto, é maravilhoso, só que isso não me coloca dinheiro no bolso, sabe? A fama é completamente diferente do sucesso. O reconhecimento por ter sido parte de uma corporação e fazer parte de um processo de compartilhamento de informação, mas de uma forma editorializada. Não necessariamente hoje é algo específico que eu me foco, né? Então, esse desafio de você transformar o seu reconhecimento num processo de, de fato, transformação na vida de quem te acompanha e passa a te conhecer, é um grande desafio. Porque hoje muita gente me manda mensagem assim, cara, adorava você na Rede Globo, só que eu gosto mais de você agora porque você revelou sua verdade pra mim. Lá eu não tinha autonomia pra comentar, pra falar, pra expor de fato o conteúdo que eu gostaria, mas agora você tem. Mas, ao mesmo tempo, você não tem um canhão de visibilidade que você tinha antes. Ivan, nesse novo cenário, o que é necessário pra ser um bom comunicador? Você que dá aula, palestra, curso, workshop, vem formando muita gente, você nota que essas habilidades, elas inclusive são diferentes no Brasil pra outros países? O que você nota aqui da nossa cultura pra que você possa aí performar? Mas o que eu tenho percebido cada vez mais é que a autenticidade, ela é a base de tudo, né? Pessoas autênticas que estão muito alinhadas com o seu propósito e com a sua verdade no que diz respeito à produção de conteúdo, vamos dar um exemplo, se você de repente é gago, tem muita gente que me manda mensagem, cara, eu sou gago, não sei o que fazer. Cara, se você for gago, revele que você é gago e produza um conteúdo sendo gago. E, eventualmente, faça uma fonoaudiologia e revele o que você tá fazendo. Olha, eu sou gago, mas eu tenho muita vontade de produzir conteúdo e eu vou fazer fonoaudiologia, mas, mesmo assim, essa barreira não vai me limitar a deixar de produzir meu conteúdo e de me conectar com a minha verdade mais genuína, né? Então, eu creio que hoje, falar pra uma câmera, da mesma maneira que você transformou em um formato muito orgânico, muito simples, as crianças, né? Essa geração nativa digital que nasce. A minha filha tem uma facilidade muito grande pra falar com câmera, mas tem muita gente que não tem, né? Essa facilidade pra conversar com a câmera. Então, a partir do momento que as pessoas se apropriam das próprias características e eliminam essa expectativa, esse medo de julgamento que existe do público, das pessoas, e se conectam com a sua real verdade, isso pode gerar um engajamento, pode ter ouro aí, né? Então, eu creio que o grande desafio hoje, daqueles que querem produzir conteúdo e se comunicar, é primeiro, entender consigo próprio quais são as próprias características, qual que é o real conteúdo e o genuíno conteúdo que você tem e de que forma esse conteúdo pode transformar a vida de alguém sendo a sua versão mais verdadeira, né? Falando de uma maneira espontânea, genuína, daquilo que de fato você entende. O problema é que hoje as pessoas querem se envelopar num formato que não existe pra atender a expectativa dos outros. É o que eu mais noto. Tem muita gente que tem, cara, eu não consigo falar na selfie, eu me acho feio, eu tenho timidez, eu tenho vergonha, eu acho que as pessoas não vão gostar. Isso não existe, isso é um bloqueio mental que as pessoas carregam consigo próprias, porque essa sociedade de hoje em dia, ela propõe muita comparação no Instagram. Você sempre se compara com aquele cara que, porra, performa pra caramba no Instagram, fala de um jeito, fala, pô, esse cara é bom, eu nunca vou ser desse jeito. Então eu não sirvo pra fazer meu conteúdo, pelo contrário. De repente você não precisa ter o mesmo nível de efetividade e de performance na frente da câmera, mas a sua maneira de se expressar com a sua verdade e aquilo que a sua mensagem contém, que pode gerar uma transformação na vida do outro, pode ser algo que alguém tá procurando e você de repente nem percebeu o seu real valor. Sabe, então é isso que eu tenho notado, que as pessoas têm um bloqueio muito grande com esse medo de expectativa do julgamento da audiência. E dentro desse aspecto, Ivan, a gente tá falando muito de produção de conteúdo profissional, você tomar isso como um caminho de carreira, mas muitos executivos aqui que estão nos escutando, estão nos assistindo, talvez estão em um estágio antes, que é aquele medo de falar em público, de fazer uma apresentação ali pra diretoria ou pra fazer uma apresentação pra um grupo de pares e dar aquele travamento. Eu tive acesso a uma pesquisa que mostrou que o medo da morte, ele vem em segundo lugar no inconsciente das pessoas. O medo de falar em público, ele vem antes do medo da morte. Exato. Pra essas pessoas que estão nos escutando, o que você dá de dica pra que elas possam minimamente ser mais leves quando tiverem essa exposição? Baza, hoje existe uma quantidade enorme de pessoas que eu conheço, que você deve conhecer, que sabe muito sobre determinado assunto, mas tem uma dificuldade muito grande de expor aquele conteúdo ao falar em público. De repente, num bate-papo, na mesa de boteco, o cara solta situações maravilhosas e dá explicações pra você e fala, uau, isso é maravilhoso. Cara, não sabia disso. E a pessoa vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. Por quê? Porque ela não tá debaixo dos holofotes. Quando elas estão debaixo dos holofotes, existe um travamento, aquele bloqueio. O que vão pensar de mim? Então, não adianta você saber o quanto você sabe se você não sabe compartilhar por meio da comunicação esse conhecimento e esse conhecimento gera transformação. Então, a base de uma boa comunicação pra essas pessoas que têm muito conteúdo, são líderes e querem compartilhar esse conteúdo, é primeiro, entenderem consigo próprio que existe algo chamado ruído interno e isso não pode penetrar na cabeça deles, né? De que forma você não pode penetrar, deixar esse ruído penetrar? É pensando na sua mensagem e não no mensageiro. Existe uma necessidade muito grande do ser humano de ter uma preocupação, porque quando você fala em público, e que justifica essa pesquisa, você tem medo mais de falar em público e de morrer, porque quando você fala em público e você deslizar, você coloca em xeque todo o seu capital social e de credibilidade construído durante toda uma trajetória. As pessoas têm medo de virarem memes, de viralizarem, de gaguejarem, e elas não param pra perceber que quando você revela uma vulnerabilidade, seja ela qual for, a vulnerabilidade é uma enorme ferramenta de engajamento e de conexão. Então, vamos supor que você seja, de repente, o CEO da principal companhia do Brasil, Magazine Luiza, e o cara é chamado pra dar uma palestra e ele eventualmente tá nervoso. Então, se ele tá nervoso, ele sobe no palco e ele tenta lutar com esse nervosismo, com esse medo de expectativa dos outros, a ideia é que ele, nesse momento, mentalmente, está mais preocupado com o mensageiro do que com a mensagem. E ele se preocupe, num formato mental mesmo, mais com o mensageiro do que com a mensagem. E aí o conteúdo, o engajamento e o impacto e a retenção da mensagem nele, que são os mais importantes num processo de comunicação, eles vão se perder, eles vão ficar abaixo do esperado. Então, a ideia, num primeiro momento, é você tentar se conectar por meio da sua vulnerabilidade. Quando você revela a sua fragilidade ou compartilhar o seu conteúdo, isso é muito genuíno e rico. Então, voltando a esse exemplo do CEO do Magazine Luiza, eventualmente, Magazine Luiza, qualquer outra grande companhia. Pessoal, eu tô aqui nesse palco, eu fui chamado, tô falando pra 5, 10, 3 mil pessoas, mais 100 mil pessoas online, e eu preciso revelar pra vocês que aqui, nesse momento, eu tô extremamente nervoso. Eu tenho 30 anos de experiência fazendo isso, só que eu tenho uma certa dificuldade e receio de falar em público, e eu já peço desculpas antecipadamente, se eventualmente me der um branco, se eu gaguejar, porque a gente, às vezes, ao comandar uma companhia, a gente lida com as pessoas, com um número menor de pessoas, no tete a tete, mas falar pra todos aqui, de repente, é um desafio pra mim mesmo. Então, eu já gostaria de começar meu discurso assim. E é muito interessante, Ivana, a sua fala, porque isso, inclusive, é uma lição que eu sempre comento, que é o grande desafio da liderança. Por muito tempo, a liderança foi colocada como se fossem o super-herói, o super-heroína, o perfeito à prova de falhas. Sim. E isso, por algum motivo, não só gerava uma pressão gigantesca, né, no líder, em querer ser perfeito, e ninguém é perfeito, mas também uma falta de conexão com as pessoas do time. Porque, poxa, então quer dizer que eu vou ter que ser perfeito no dia que eu assumir uma liderança. Então, eu nunca estarei pronto pra assumir uma liderança. E a vulnerabilidade hoje, a gente fala tanto de um ambiente seguro, que você possa ser você mesmo. E é algo que eu sempre digo, né, a vantagem de você colocar um ambiente que a pessoa possa ser ela mesmo, é que ela não vai investir tempo tentando se adaptar a um estereótipo. Sim. E o tempo que você perde hoje buscando o estereótipo é um tempo que você poderia investir no seu desenvolvimento, em entregar resultado. Isso, efetivamente, é algo que traz algum impacto pra sua vida. E, Ivan, pra mim, você é um grande exemplo nesse sentido, até num episódio recente que você passou com a Karen Jones, que foi um equívoco que poderia acontecer com qualquer pessoa. E a forma como você voltou rapidamente, pra mim, foi uma grande lição, inclusive, pra ser deixada por todas as lideranças, tanto no mundo corporativo, não só no jornalismo. Eu queria que você comentasse um pouco como você lidou, qual foi o seu processo mental nessa situação. É muito interessante. Eu vou chegar na Karen Jones. Antes de eu chegar nela, essa pergunta que você fez é interessante, porque quando você fala que você precisa incorporar esse ser mais genuíno pra você não tentar se adaptar ao estereótipo que o outro imagina que deve ser o ideal pra você, imagine, Baza, o nível de dificuldade pra você, numa plateia de 100 pessoas, tentar se adaptar à expectativa das 100 pessoas, que é algo que não existe, só existe na sua cabeça. E quando você se conecta com sua versão mais genuína, você consegue se focar no seu conteúdo. Eu colocava isso em prática todos os dias ao apresentar um programa diário ao vivo, em que, às vezes, eu descia pro estúdio faltando 10 segundos e vinha vieta no ar por conta da correria do factual. Se eu ficasse com medo do que, eventualmente, as pessoas pensassem em casa de mim, eu não conseguia me sentir em casa pra compartilhar. A minha função ali era compartilhar a informação relacionada a times de futebol, atletas, da maneira mais genuína, do Ivan mais genuíno. Então, muitas vezes, quando eu dava o boa tarde, as pessoas me acolhiam em casa. E hoje, quando eu ouço nas ruas, poxa, você entrava na minha casa todos os dias sem pedir licença. Você pode tirar uma foto com você? Eu falo, claro. Eu entrava na sua casa sem pedir licença. Então, eu precisava ser a pessoa mais genuína e mais fiel à minha essência. E não é fácil pros produtores de conteúdo quando estão em público. Tô te fazendo esse paralelo porque, quando aconteceu com a Karen Jones, eu estava, assim, de uma maneira muito descontraída conversando no ar. E nós convidamos a Karen. Inclusive, a ideia de trazer Karen Jones pro programa foi minha. Junto com o cara que tava fechando o programa, o Tiago Moller. Ele tava no controle do programa, tava, inclusive, no meu ponto. E eu li um texto da Millie Lacombe muito interessante falando sobre o fenômeno Karen Jones e como ela tava gerando uma verdade por meio da comunicação dela, que é tudo isso que a gente fala. Ela não tinha medo nenhum de julgamento. Falava palavrão, falava do jeito dela, de uma maneira muito espontânea. E isso gerou um engajamento e uma sinergia muito grande. As pessoas, pô, que empatia maravilhosa. E ela começou a ser o fenômeno. eu me olhei e falei, cara, vamos trazer ela pra comentar skate. E quando nós entramos no ar e falamos por 20 minutos da Karen Jones, dos feitos da Karen Jones, de tudo que ela representava e a maneira como ela estava se comunicando, aquilo tava evidente. e o editor-chefe no ponto, falando, fala do negócio que ela é esposa do Fresno, do rapaz do Fresno. Eu falei, mas é mesmo? Ele falou, é, cara. Tô pesquisando aquela esposa. Eu falei, que loucura, cara. Uma coisa não tem nada a ver com ela. Esse mundo é pequeno, né? E eu falei, cara, deixa, eles tão tocando um papo. Deixa, eu não vou falar. Não fala, cara. É legal, fala, é legal, fala. Fala, é legal. E ele ficou nessa insistência, fala, é legal. E o papo rolando. Eu falei, cara, tá aí uma hora. Eu gostaria de falar que você é conhecida no núcleo também. E eu não falei a palavra também. Você também é conhecida. Eu omiti essa palavra. Mas eu também não falei você só é conhecida. Mas eu não falei a palavra também. Eu falei, se você é conhecida por ser também esposa do Lucas, do Fresno. Mas eu não coloquei o também. E eu não coloquei o núcleo. Eu falei, o núcleo... Porque ela é conhecida. Ela passou a ser conhecida no núcleo da música. Claro, cada um tem a sua comunidade. É, na comunidade da música. E ele passou a ser conhecido por ser o marido dela no núcleo do skate. E aí fizeram um... E ela falou, não, não, não. Eu sou conhecida porque eu sou quatro vezes campeã de skate. Como é que você vai falar? Eu falei, não, não, não. Pera, pera. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu me expressei mal. Na hora eu percebi que eu tinha me expressado mal. Então, existe uma diferença muito grande entre o que eu falo e o que você entende. Então, ela entendeu de uma maneira que na hora eu fiz questão de coxifrar. Não, não, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Teve um ruído de comunicação. Eu me expressei mal. Às vezes, a omissão de uma palavra ou o fato de você adicionar uma outra palavra, você muda completamente o sentido da frase e a maneira como essa informação chega no ponto B, que foi o que aconteceu. Na sequência, ignoraram os 20 minutos antes que tínhamos debatido e o recorde que fizeram, que viralizou, é um recorde de 26 segundos, acho que 16 segundos, em que eu falo que ela é conhecida por ser mulher do cara. E não levaram em conta. E isso reverberou. E quem assistiu aquele recorde, obviamente, falou assim, esse cara é maluco? Como é que o cara pode falar um negócio desse? Essa menina é quatro vezes campeã mundial dos X Games. Como ele pode falar? Só que, veja, tudo depende do contexto. Sim. O contexto em que foi colocado o recorde dá o entendimento de que o Ivan é um completo alienado e que, sim, teve um posicionamento machista e basa. Confesso para você, sou machista estrutural? Sou. E mais do que machista estrutural, sou racista estrutural. Porque existem várias situações, reflexo da nossa herança cultural, que, vez ou outra, você é pego de uma maneira, você fala assim, opa, existe um julgamento aqui numa comunicação interna. Cara, eu estou olhando diferente para essa pessoa, por quê? E quando você para para pensar em tudo que você recebeu de herança cultural, de como a nossa sociedade se comporta, você, sim, pode, dentro de si, estar cometendo algum tipo de julgamento equivocado pela sua lente. Mas que julgamento equivocado é esse? É um julgamento que está baseado numa herança de costumes, de situações que você viveu e que, quando você se questiona, vem a riqueza do pensamento que pode direcionar para uma ação um pouco mais comprometida com os valores atuais que, de fato, fazem sentido. Vou te dar um exemplo muito interessante que aconteceu. Eu nunca falei isso para ninguém, vou falar para você aqui agora. O ano passado, 2020, antes da pandemia, eu fui contratado para fazer, fui convidado para fazer toda a cerimônia do Rio Open, de entrevista dos jogadores na beira da quadra e tal. Então, assim, depois das partidas eu ia entrevistar. Entrevistei o Dominique Chin e é um esporte que eu sou apaixonado. Quando eu cheguei para o evento eu fui para um hotel em que os atletas estavam hospedados e eu cheguei por volta de 10h30 da manhã e a gente tinha uma reunião que ia começar no dia seguinte e eu tinha uma reunião à tarde e eu cheguei e a moça falou assim olha, o seu quarto não está pronto. Eu falei, só precisava tomar uma ducha. Ela falou assim, vai tomar uma ducha lá você pode tomar uma ducha no banheiro da piscina? Falei, claro. E fui com a minha mala lá. E eu cheguei com a minha mala no banheiro da piscina e entrei. Cara, tinha uma pessoa com a roupa muito parecida com uma camisa polo e com uma bermuda muito parecida com os funcionários do hotel. E ele estava abrindo uma porta e fechando e eu perguntei para ele eu tomo banho aqui é nesse lado aqui ou é do outro lado que tem os chuveiros? E ele falou assim sorry, I don't speak I don't speak portuguese. Aí eu falei e ele era negro. Aí eu me perguntei eu falei será que ele está com uma roupa semelhante aos funcionários e eu me atentei à cor dele por ser negro ou ao uniforme ou pode ser as duas coisas? E é uma comunicação que eu fiz comigo e eu falei assim eventualmente eu posso ter pensado que pelo fato se de repente ele fosse um um nórdico alto com olho azul será que eu perguntaria para ele onde era o chuveiro? Então essa foi a provocação que eu fiz comigo mesmo. Poxa eu perguntei para ele onde era está certo o uniforme é muito parecido mas eu falei assim você sabe onde é eu tomo banho aqui e tal no meu entendimento tudo bem eu não fiz nenhuma pergunta ofensiva poderia ser até inclusive para um hóspede e no caso ele era um hóspede só que eu perguntei será que eu não sou também de certa forma a gente não olha para as pessoas com certo tipo de racismo então quando eu fiz a pergunta para a Karen eu não tive nenhum tipo de só que de duplo sentido eu não quis falar que ela era menos até mesmo porque nos 20 minutos anteriores nós estávamos destacando os feitos da Karen e eu sou fã dela mas a reação ostensiva fez com que eu tivesse que ter uma resposta rápida para tudo o que aconteceu e a resposta rápida é sim pedir desculpas admitir que nós estamos aqui e não temos fórmulas prontas e que todos estão suscetíveis ao erro e quando você está suscetível ao erro não existe nada mais nobre do que você pedir desculpa poxa se você se ofendeu eu de fato coloquei uma palavra equivocada retiro o que eu disse aprendi com a lição e vida que segue não importa a base o que acontece o que importa é como você lida com o que acontece eu acho muito interessante na sua fala porque existe um reconhecimento tanto de um erro que foi um erro de uma palavra que você deixou de empregar que é algo simples só que gera um impacto gigantesco e do outro lado o aprendizado que isso gera porque você poderia ter feito a correção e ficado por isso mesmo agora é interessante você trazer essa reflexão dentro de você e falar peraí o que isso me gera de insight de aprendizado porque os famosos vieses inconscientes são os mais desafiadores que a gente tem para o nosso desenvolvimento você sabe que na área de carreiras tem uma pesquisadora alemã ela fez um estudo muito interessante que ela gravou pouco mais de 100 entrevistas de emprego só que a última entrevista então o candidato ia lá e se ele seria contratado ou não e ela gravou a entrevista inteira só que ela se propôs a assistir somente os primeiros cinco minutos da entrevista e a partir daí ela dizer se a pessoa seria contratada ou não os primeiros cinco minutos se eu não estou enganado em alguns casos foram menos de dois minutos pasmem ela acertou 100% das vezes se a pessoa seria ou não contratada então a gente não percebe o quanto a gente muitas vezes o nosso inconsciente está dando informação para a gente que muitas vezes pode nos influenciar e dentro desse aprendizado Ivan que você tem ao longo da sua carreira dessas realizações em que momento você caiu uma ficha e falou assim cheguei num lugar bacana poxa agora eu acho que eu estou conseguindo conquistar o meu espaço você lembra de uma situação que você realizou e você falou poxa cheguei olha para quem é tão inquieto e desobediente produtivo como eu quando você atinge um objetivo sempre vem aquele pensamento what's next o que vem depois então a inquietação ela sempre teve presente comigo e eu lembro que algo muito desafiador que aconteceu comigo nessa carreira nessa trajetória foi quando eu assumi o Globo Esporte em 2015 com a função de fazer com que o programa subisse de audiência e na sucessão do Thiago que era um cara que tinha conseguido todos os créditos pela transformação e ele tem todos os créditos pela transformação da linguagem do esporte como ele é ele é visto na TV hoje e quando eu cheguei em 2015 eu fui inclusive desencorajado por ele mesmo ele falou cara você vai assumir esse programa esse programa ele não ele não existe sem mim ele está dando nove pontos você você vai pegar uma bucha você vai afundar com ele eu falei cara mas eu não tenho outra escolha o que você sentiu nesse momento? eu senti que era um desafio e para quem é inquieto e adora desafios e adora se reinventar eu falei cara você está me dando oportunidade porque eu tenho capacitação eu tenho capacitação necessária para fazer e quando eu cheguei no programa eu fui desafiado pela direção falei assim olha a gente tem um problema de audiência às terças-feiras sério e a gente tem um problema de audiência que você precisa dar sua cara para o programa então se aproprie do programa entregue a sua verdade para o programa e faça o seu melhor beleza vamos nessa e eu fui quebrando a cabeça para entender o que o público queria e foi foi aí que eu tive autonomia para falar cara eu só vou me conectar com o público se eu for o Ivan que não é o que a casa espera mas que é o Ivan que o Ivan espera que o Ivan é de verdade e eu comecei a entregar esse Ivan de verdade e também entregar projetos de um Ivan de verdade o primeiro deles foi fazer um quadro todas as terças-feiras chamado Fala Casão Fala Casão foi uma ideia minha eu convidei o Casa o Casa num primeiro momento ah não sei vou pensar vou pensar aí deu uma semana seguinte pô vamos nessa aí pensou topou e as terças-feiras que eram normalmente um buraco que a gente tinha na audiência eles passaram a ser o nosso diferencial e a audiência cresceu e aí vários outros quadros foram surgindo foram seguindo e a gente conseguiu ter um sucesso e a média de audiência que era de nove subiu para treze nos quatro anos que eu fiquei então eu falei poxa quando você acredita quando você tem e você está muito conectado com a sua verdade a vontade de transformação e olha que loucura olha que loucura que eu vou falar nesse período em 2019 eu fiz eu fiz questão de trazer o debate sobre lugar de mulher em estádio eu notei ao ir a um estádio de futebol que tinha muita gente que ainda olhava as mulheres de uma maneira meio coisificada com uma enorme discriminação eu falei isso está errado cara a gente tinha que trazer esse debate para o Globo Esporte e eu me reuni com as torcidas organizadas femininas de Santos São Paulo Corinthians e Palmeiras eu apresentador me reuni por um mês e fiz debates para a gente colocar de pé uma série chamada hashtag lugar de mulher é onde ela quiser inclusive as dibradoras que viralizaram um trecho fora de contexto do que aconteceu comigo foram chamadas para a discussão elas participaram da discussão e essa série foi ao ar em 2019 em que eu fui ouvir das mulheres que de fato elas tinham de dor ao frequentarem um estádio de futebol e nós demos voz para as mulheres no Globo Esporte e foi uma iniciativa minha então ironicamente dois anos depois a gente nota que um um contexto é retirado para dar clique respeito tudo o que aconteceu inclusive reconheço o meu erro mas é como o digital joga é o xadrez das redes então hoje você nota que uma palavra fora de contexto um julgamento rápido muito radical que hoje é o tribunal de inquisição das redes sociais ele te traz um prejuízo muito grande no ponto de vista da imagem então você precisa agir de forma acertada e reconhecer rapidamente da mesma maneira que o seu nome vai para a fogueira para você tirar você tem que ter uma ação rápida então hoje eu creio que quem é produtor de conteúdo do que diz respeito a temas relacionados a muitas polêmicas essa transformação que a sociedade entrega hoje você tem que pisar em ovos e ter muito cuidado quando você abre a boca para falar sobre algum tipo de assunto porque uma palavra mal expressada ou uma frase retirada de contexto pode te gerar um prejuízo muito grande está aí a importância da comunicação então eu como alguém que se propõe a ensinar me proponho a ensinar sobre comunicação talvez eu seja se eu sou vítima de uma palavra mal falada minha quem diria as outras pessoas que não tem o entendimento de todos os processos de comunicação então todos hoje estão suscetíveis a um aprimoramento desse formato de comunicação porque hoje o tribunal de inquisição das mídias digitais ele é muito forte você afunda uma pessoa e tira ela do buraco muito rapidamente sabe então a gente tem que estar muito atento a tudo isso e Ivan no seu processo de transformação na sua saída da rede globo para os seus projetos eu tenho uma pesquisa que me vem em mente que menos de 5% das pessoas declaram que estão plenamente satisfeitas com seus empregos menos de 5% menos de 5% agora é claro que existe a diferença entre alguém que tem algum incômodo e nenhum ambiente vai ser perfeito e existem as pessoas que efetivamente estão no seu lugar errado não estão no seu lugar de potência como é o nome desse podcast lugar de potência demais encontrar o seu lugar de potência e aí eventualmente essas pessoas que deveriam fazer a mudança quando não a fazem aí efetivamente estagnam ficam infelizes muitas vezes até adoecem como é que foi o teu processo porque eu imagino que hoje você consegue racionalizar muita coisa que talvez foi intuição muitos sinais que talvez na época não caiu a ficha da forma como caiu hoje o que você pode comentar sobre essa estrutura porque eu imagino que tem muita gente nos escutando que está agora justamente falando poxa então se eu faço parte do grupo dos 95% eu não estou sozinho sim bom Baza isso eu acho que está muito relacionado à comunicação interna a maneira como você se comunica consigo próprio como você consegue se ouvir como você consegue mapear as suas sensações os seus sentimentos como você afina a sua confiança relacionada a todo o seu histórico naquilo naquela execução eu queria que no processo de desobediência produtiva que é o tema da minha palestra eu tenho como tripé a base da desobediência produtiva ela está relacionada à intuição à confiança e à coragem então a intuição que vem num formato de percepção eu percebi algo caiu uma ficha minha de repente a sua intuição se comunicou contigo por meio de um frio na barriga um arrepio na nuca uma sensação de uau uau tem algo ali então tente mapear isso por meio da sua percepção percebi que tem algo diferente e se esse algo diferente te aponta um caminho você precisa de confiança e essa confiança ela está muito balizada no seu histórico muito mais não de realizações mas de derrotas porque as derrotas te revelam um aprendizado e te apontam que dá sim eventualmente ao enfrentar um erro dá pra recomeçar cara se der errado recomeça já aconteceu um monte de cagada lá atrás já deu um monte de coisa errada lá atrás então eu tenho confiança de que existe em mim uma habilidade e uma resignação e uma persistência suficientes pra que eu recomece se algo der errado então eu sou confiante em fazer algo diferente né então assim depois que você percebeu por meio da tua intuição algo a confiança e a coragem nada mais é do que você nada mais é do que você colocar essa vontade pra fora aposta aposta então quando eu passei a entender que o meio me valorizava de uma maneira que me colocava pra baixo daquilo que de fato eu acreditava ser eu falei chegou o momento de um turning point na minha vida então poxa isso aqui é muito legal isso fez parte de um propósito de vida mas o Ivan tem muito mais sede de crescimento de emoção de aventura e entende que a jornada de transformação ela é o grande barato então se aqui eu não tenho mais caminho pra transformação e as regras elas estão muito mais me enquadrando num formato que não me permite ser eu mesmo por que não recomeçar né poxa eu sou um cara que realizou conversa interna né comunicação interna eu realizei coisas incríveis só eu sei da dificuldade que foi chegar até aqui sem nenhum tipo de apadrinhamento vindo do interior de uma família super simples estudando a vida inteira em colégio público traçando na unha o meu caminho até aqui poxa se até agora deu certo e a partir de agora deixam de reconhecer a minha habilidade mais genuína que é a minha espontaneidade a minha vendagem interior será que de fato o meu caminho aqui precisa continuar será que eu não tenho habilidades e ferramentas suficientes para me reinventar num mundo em completa transformação então poxa seria muito covardia da minha parte ficar naquela zona de acomodação em que nada acontece você vira refém de uma grande organização por conta de um salário sendo que existe uma possibilidade de crescimento muito grande no mundo lá fora a provocação que eu recebi de um mentor pós carreira TV Globo que eu tive nos quatro meses depois que eu saí da TV Globo foi o seguinte Ivan pegue os últimos dez anos seus dentro da companhia e os quatro meses que você está fora em que período você conheceu pessoas mais interessantes eu falei assim nos quatro meses que eu estou fora então é isso é uma expansão de consciência é se propor aprender o que você sequer sabia que existia porque quando você vive numa grande corporação e principalmente ainda num mundo que era completamente offline como é o mundo que eu vivia na TV Globo você vivia numa bolha base uma bolha muito nichada quem trabalhava na Globo só vivia de Globo né e quando você sai pro mundo e nota cara tem isso poxa essa pessoa performa assim que legal porque as suas métricas mudam né a sua referência muda e o aprendizado chega mas você precisa necessariamente tá entender que você não sabe que você não sabe muita coisa que o que você sabia deixa de ser útil agora aí é um processo de reinvenção de reaprendizagem de persistência de sair daquele pedestal e daquela figura de visibilidade que você tinha que era parte de uma vitrine muito grande e que agora você precisa trocar projeção por relevância eu adoro quando você fala sobre justamente a intuição porque principalmente no mundo corporativo existe um certo preconceito da intuição não porque é um mundo muito racional eu tenho que ter fatos e dados e eu tenho comigo que a intuição ela sem dúvida nenhuma ela te dá sinais importantes até de um conhecimento não racionalizado tem muita informação tem muita experiência que chega até a gente a gente ainda não encaixou quadradinho no cérebro de uma forma que vem uma lição e de alguma forma é o corpo te mandando sinais e esses sinais Ivan eu acredito muito nessa voz interior e aí eu queria te perguntar como que a sua voz interior fala com você é uma voz gentil é uma voz persuasiva é uma voz que te dá porrada como que essa voz fala com você? primeiro que a gente não sabe o momento que ela vai falar e a gente não tem que gerar expectativa sobre esse momento e pra que ela fale você precisa estar necessariamente conectado ao momento presente porque você está muito preso àquilo que vai acontecer expectativa, expectativa, expectativa ou o que aconteceu e lamentações do passado você fala cara, ela nunca vai conversar com você você não está no momento presente hoje de manhã ela falou comigo hoje eu fui correr e fazia tempo que ela não falava hoje ao ouvir um conteúdo específico de áudio eu parei eu ouvi o que eu precisava eu falei para tem algo aí eu estou para escrever meu livro e ao escrever eu estou com uma dificuldade de roteiro muda, muda aqui muda ali muda ali muda aqui isso está dando uma volta na minha cabeça e está ficando muito mais complicado do que eu imagino eu falei cara para e resolva isso está tudo dentro de você você precisa resolver e foi numa corrida matinal ela veio falar comigo esses dias eu tive uma intuição eu acordei sonhando algo e eu acordei e eu olhei para o relógio e falei assim eu preciso tomar uma atitude agora eu preciso tomar uma atitude agora eu preciso sair eu preciso ir lá para a casa da mãe dos meus filhos eu preciso ir lá tomar café com eles porque tem algo no ar que de repente essa atitude hoje aqui impensada vai fazer vai me resolver um problema e eu tomei essa atitude e veio a solução que eu precisava isso destravou um monte de situação subsequente então a intuição ela aparece eu acho que como o nosso amigo Fred Gelli que gosta muito desse termo do nome do seu podcast o lugar de potência ela é uma cola das suas experiências dos seus sentimentos da sua herança cultural que eventualmente está lá no seu subconsciente e você não sabe quando ela vai aparecer e que ela pode aparecer num piscar de olhos como diz o livro do Malcom Gladwell Blink a decisão num piscar de olhos só que você precisa estar preparado para receber como é que você está preparado para recebê-la você tem que estar com com a cabeça arejada diria assim sem tantas preocupações sobre futuro e sobre o passado e quando eu penso em preocupações sobre futuro e passado eu me venho à cabeça e eu comecei a adotar como uma explicação simples para algumas pessoas o que é estar conectado ao momento presente é um gráfico que eu retirei do seu Instagram sabe qual gráfico que é? qual gráfico? é um gráfico que existe assim um círculo enorme um círculo pequenininho e um pontinho no meio do círculo pequenininho então é assim coisas que você acha que podem acontecer o círculo maior coisas que de fato podem acontecer aquele círculo bem menorzinho e um pontinho no meio coisas que de fato acontecem a nossa cabeça às vezes está muito muito associada àquele círculo maior aquela expectativa mais improvável que não tem chance de acontecer mas nós nós divagamos nós vamos lá longe a gente é extremista a gente é radical é impressionante o potencial que nós temos quando para dar escala para pensamentos negativos e quando você se apropria disso fala assim cara para de pensar negativo dessa forma não existe isso se conecte ao momento presente o momento presente é eu estou respirando eu tenho saúde e está tudo bem e se existem problemas eu tenho habilidades suficientes para resolver e se eu não tenho tudo bem alguém vai ter que resolver não me preocupo porque se não depende de mim não vou me preocupar e aí que você abre espaço mental para que a sua intuição e que os seus sentimentos mais profundos conversem com você e algo para mim que fica muito forte na sua fala tem sempre ação como que você escuta e vai agir porque eu tenho a sensação já tendo entrevistado muita gente é que muitas vezes as pessoas caem no erro que quando falta confiança acreditam que toda tudo que falta é a preparação então aquela pessoa que vai ler 10 livros vai fazer MBA vai fazer pós-graduação porque ela nunca se acha preparada e a minha experiência mostra que a confiança ela é muito mais resultado da ação e a ação vai vir erros a ação cheia de erros cheio de erros de aprendizados e a partir daí você vai ganhando mais confiança com o tempo é aquela cadência que você começa a ganhar velocidade do que efetivamente você ficar treinando você ficar efetivamente só lendo ou fazendo curso esperando que algum dia você vai acordar e falar hoje estou confiante agora eu vou conseguir fazer isso não acontece não eu tenho um comportamento específico isso é específico para apresentação de programas quando eu tenho que apresentar um programa ao vivo uma live uma palestra eu preciso ter um componente interno de desafio é um desafio Ivan com Ivan então eu preciso estar incomodado eu preciso estar com um pouquinho de será que eu estou preparado tem alguma coisa me desafiando ali é assim que eu percebi que eu extraio a minha melhor performance quando eu estudo demais quando eu me preparo demais quando eu leio demais quando eu tenho anotações demais eu tenho um comportamento mental de acomodação e eu não eu não entro com o mesmo nível de entrega que normalmente eu entraria se eu tivesse no um a zero para o adversário o Ivan interno sabe toda vez eu tento entender que internamente eu preciso estar em derrota eu preciso estar atrás do placar para eu chegar lá e performar mais do que o Ivan normalmente performaria se tivesse muito preparado é um gatilho muito louco que eu travo comigo Baza sabe que me lembra só agora puxando eu aprendi com um instrutor de paraquedismo ele com tantos mil saltos e eu me lembro de olhando ali checando todo o paraquedas e era alguém que já tinha dobrado que tinha muita experiência o paraquedas reserva que tem ali toda a certificação e eu perguntei para ele poxa mas depois de 10 mil saltos que você tem por que toda essa preocupação ele falou Ricardo por isso que eu estou vivo por isso que eu estou vivo por isso que eu estou vivo o dia que eu perder essa preocupação e começar a achar que sempre está tudo certo eu começo a confiar na sorte perfeito e é por isso que o procedimento é o que faz a gente ter esse medo que ao mesmo tempo é o que nos prepara mas que aí entra no ponto que eu quero chegar é aquele medo que dá o frio na barriga para gerar ação mas não te congela exato e aí você faz com que o seu poder de concentração no meu caso especificamente ele seja maximizado quando eu tenho essa sensação de desconforto que às vezes é gerada por mim mesmo eu não me preparei tanto mas eu não me preparei propositalmente para que na hora eu tenha eu já sei sobre esse conteúdo então eu estou vendo aqui que tem muita gente que eu vou ter que me concentrar bastante eu não posso falhar então eu já entro meio pressionado por mim mesmo porque eu me forço a pensar em alguns conteúdos e ter um nível de concentração isso acontecia muito no programa ao vivo às vezes eu me forçava a não assistir algumas reportagens previamente para ao assistir ela no ar prestar tanta atenção ao estar no ar e fazer o arredondamento a volta da reportagem um comentário e chamar para a próxima reportagem de uma maneira que fizesse sentido eu sabia do que se tratava uma sabia do que se tratava a outra então reportagens que necessariamente tinham algum comentário Ivan, você quer comentar? ele falou assim eu quero comentar então o assistante falou assim se eu assistir antes pode tirar meu nível de espontaneidade lá na hora porque o que eu penso aqui vem com um insight tão grande assistir agora e isso aconteceu justamente no quadro que a gente tinha todas as três faixas-feiras com a ocasião ele não respondia ele não assistia as perguntas previamente do que acontecia e ele achava que assim ele poderia ter um nível de concentração e ser mais autêntico na resposta porque quando você se prepara previamente em alguns momentos você pode tirar aquela reação imediata aquele sabe aquele em que a intuição de repente se liberta ali Ivan você é um dos caras mais conhecidos no Brasil por toda a tua reputação tudo que você construiu mas eu gostaria muito de saber quem que é o Ivan dentro da família entre os seus amigos porque a gente conhece esse Ivan profissional como você é conhecido seja pela sua mãe ou seja pelos seus filhos pelos seus amigos quem é esse Ivan? essa pergunta seria super interessante você fazer para essas duas pessoas que estão me acompanhando Giovana e a Marília elas estão entendendo há 4, 5 meses um pouquinho de quem que é o Ivan vamos fazer um feedback 360 vamos colocar práticas de RH aqui nesse podcast o Baza cara eu sou muito muito apaixonado por pessoas eu gosto de gente então quando eu me conecto contigo já num primeiro momento se existe uma empatia eu vou revelar para você parte da minha vida pessoal eu sou muito aberto isso tem um bônus e um ônus às vezes eu falo demais para pessoas que não deveriam mas o simples fato dessa espontaneidade estar presente comigo todo mundo que me conhece e tem um certo tipo de empatia comigo as pessoas cara eu fico muito fácil amigo das pessoas é fácil porque eu adoro imitar eu sou bobo eu sou piadista eu sou verdadeiro eu sou sarrista e eu acho que essa minha essência fez com que eu conseguisse me conectar com a quantidade de tipos de pessoas que eu me conecto então esses dias eu ouvi uma provocação super interessante do Joel o Joel falou assim para mim Ivan pelo amor de Deus como é que você consegue consegue o que você se comunica com qualquer um eu falei você também se comunica Joel ele falou assim não você é capaz de se comunicar com de repente um andarilho que está morando embaixo da ponte em 30 segundos e em 30 segundos você faz a amizade com um presidente de república chefe de estado você tem essa facilidade por que Baza porque eu gosto de características eu sou muito observador eu observo o que poucas pessoas observam e talvez isso seja um agente facilitador da minha comunicação como começar uma conversa num ambiente que você não conhece ninguém e que existem vários nichos específicos e vários você não não decifrua ainda o código de conduta daquele ambiente código social como você começa sendo observador observando a característica de todas as pessoas e isso acontece intuitivamente e se aproximando por meio da empatia mesmo da sua vulnerabilidade humildade sempre tentando entregar algo e nunca tirar algo então assim antes de você querer ter algum tipo de benefício de uma relação de uma amizade de um primeiro contato sempre ofereça algo um elogio puxa mas eu tenho uma dúvida sobre essa observação eu sou o exemplo de alguém extremamente tímido principalmente até meus 20 e poucos anos de idade tanto que eu era programador me formei em tecnologia e eu até então queria trabalhar dentro de um data center fechado falando com o menor número de pessoas e depois eu fui descobrindo que na verdade eu não era nem introspectivo nem tímido eu tive um pai muito fechado que aquilo me gerou um modelo que até então eu acreditava era questão cultural e depois eu fui entendendo que eu não era assim eu poderia ser de outra forma quando as pessoas até me perguntam poxa Baza como é que você sai de alguém extremamente tímido e eu fui descobrindo também que existe a diferença entre você ser introspectivo que alguém efetivamente prefere ficar ali sozinho e o tímido que muitas vezes o que ele está é procurando a hora certa de falar e a coisa certa para se falar e eu fui descobrir que eu era assim e a minha pergunta é justamente nisso porque eu até meus 20 e poucos anos por falar muito pouco e era muito tímido eu era muito observador mas esse excesso de observação era justamente porque eu ficava esperando a hora certa de falar e a coisa certa para falar e a hora que eu via o momento passou então qual é esse termômetro da observação mas ao mesmo tempo não perder o timing quando você observa demais Baza você gera cada vez mais expectativa no seu caso quando você observa demais e usa essas observações por meio da espontaneidade é ótimo agora quando você observa demais e tem um excesso de medo de expectativa relacionado aos outros você vai eventualmente perder esse timing e a minha sugestão é dê o primeiro passo observe menos e seja um pouco mais espontâneo porque quando você observa demais você vai se colocando mais pressão ai não é agora ai é o timing ai não é agora ai passou porque está observando demais então para a pessoa que tem vergonha ou timidez em excesso a minha sugestão é dê o primeiro passo eu não consigo gravar um vídeo eu não consigo fazer uma apresentação de 5 minutos no meu ambiente de trabalho para os meus subordinados ou para os meus chefes para os meus líderes você não consegue fazer de 5 ensaia uma apresentação de 30 e olhe para a sua apresentação de 30 grave essa apresentação 30 segundos com carinho e ter um pouco mais de tolerância com você um pouco mais de aceitação com você mesmo porque pessoas tímidas são muito rígidas consigo próprias isso está muito aferido ao medo de julgamento dos outros e um pouquinho aquela coisa do síndrome do postor eu não mereço eu não sei ou as vezes você até tem essa credibilidade você tem essa confiança só que na hora de colocar fica foito fica foito então a minha sugestão é dê o primeiro passo então uma apresentação de 5 minutos que você vai fazer não faça de 5 eu não consigo fazer vou fazer de 5 vou fazer de 30 segundos e faça de 30 segundos assista e tente anotar quais são os pontos positivos e quais são os seus pontos de desconforto relacionado a sua figura eu acho que minha voz é assim mas e o meu conteúdo então assim entre o mensageiro e a mensagem é importante que as pessoas tímidas sempre se atenham ao nível de transformação que a mensagem dela comunica e não que o mensageiro porque o mensageiro está muito ligado a medo de expectativa tem um eu já acho que a gente já conversou sobre isso um documentário na Netflix chamado The Playbook em que o Patrick Moratroglu que foi o técnico de tênis do Marcos Bagdades da Serena Williams ele foi responsável pela retomada de títulos de grande islã da Serena Williams e ele percebe que até o jogador mais talentoso e confiante do mundo a partir do momento que ele permite que o vírus da dúvida penetre a cabeça dele ele não consegue fechar uma partida e se e se então esse é o questionamento da pessoa muito tímida aí se não gostar porque isso é o que permeia a tua cabeça o tempo inteiro está presente e se então dê o primeiro passo se propõe a passar uma vergonha uma vez e se você num ambiente controlado puder fazer pequenas amostras do que eventualmente você quer fazer em público e assistir aquilo e olhar para os pontos positivos e com um certo nível de carinho mesmo sobre a sua figura isso pode ajudar isso vai destravando é o passo a passo você não vai deixar de ser tímido ou ter vergonha do dia para a noite e o maior pavor das pessoas que são tímidas e tem vergonha é serem pegas de surpresa num momento despreparado você aí no meio de 30 pessoas um professor te aponta me fala o que você pensa cara isso é a derrota total para quem é tímido e envergonhado quem é tímido e envergonhado não vai performar ela vai ficar nervosa então tenha um entendimento reconheça para si mesmo essa vulnerabilidade que você tem e tente dar o primeiro passo o micro passo se avaliando conversando no espelho pedindo para que pessoas da sua confiança seu pai sua mãe seu irmão seu namorado avalie em você olha você acha que eu falo muito mal você acha que eu sou muito esquisito na hora que eu gesticulo ao falar uma não você não é esquisito por que você acha que você é esquisito não é porque eu me acho isso então compartilhe essa fragilidade com pessoas próximas e se avalie no espelho na gravação de um vídeo e peça feedbacks para você ir aos poucos se encorajando de que sim você é capaz de quebrar esse obstáculo que existe Ivan que aula sensacional eu espero que todo mundo que esteja nos escutando aí papel e caneta na mão volta sem dúvida nenhuma escuta de novo assiste de novo que isso é uma aula Ivan a gente chegou agora no momento headhunter momento headhunter que pergunta você sempre faz quando você vai entrevistar alguém você hoje como empreendedor está formando crescendo um time que pergunta que você não deixa de fazer eu normalmente pergunto para as pessoas quais são as fontes de conteúdo que elas consomem quais são as referências de conteúdo você lê você assiste vídeo com quem você aprende eu normalmente eu tento tirar esse insumo qual que é o tempo que você usa se isso acontece de uma forma orgânica ou se é de uma forma meio que intuitiva como você aprende de onde você tira insumo para o seu dia a dia eu normalmente faço esse tipo de pergunta é porque eu acho que esse é o componente pessoal tem muita gente que gosta de ouvir tem muita gente que gosta de ler tem pessoas que aprendem ao compartilharem experiências com todas aquelas que elas convivem e eu sou uma delas eu adoro conversar com o catador de papelão na rua eu adoro conversar com o motoboy e eles me geram um aprendizado eu sou assim mas eu adoro conversar também com o cara mais importante do congresso que vai falar se eu tiver uma oportunidade de me aproximar e ouvir um pouquinho da fala dele como ele se comunica qual é o vocabulário que ele usa e ter esse entendimento de como ele usa os gestos como ele se comporta com as pessoas que estão em volta qual é o valor que ele dá o status que ele ocupa ou não isso tudo me traz insumo é a maneira de eu aprender e que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? pessoas que não admitem o erro que não admitem o erro que não pedem desculpa eu errei sempre justificam eu sou eu sou muito direto com todo mundo e eu me proponho o tempo inteiro a pedir desculpas até na minha terapia a minha terapeuta fala assim você veste a carapuça demais eu acho que é um comportamento que você tem até que mudar eventualmente o tempo inteiro estão te enquadrando não, não, desculpa desculpa então eu tento que inclusive ter esse termômetro opa, peraí não, desculpa mas assim deixa eu justificar eu errei até a página X então assim daqui pra cá isso não é responsabilidade minha então eu não gosto de lidar com pessoas que não admitem o próprio erro isso é muito complexo que pergunta você gostaria de fazer ao Baza como Headhunter? Baza qual seria o cargo que você colocaria o Ivan Moré pra ocupar na sua empresa? você sabe que tem um cargo sendo muito discutido no Vale do Silício que é o Chief Spiritual Office você seria o meu Chief Spiritual Office interessante porque é o cara justamente que vai olhar o ambiente a vibe das pessoas é claro que isso talvez está muito distante da maior parte das empresas mas empresas que estão num patamar que conseguem olhar pra isso e mais uma vez a gente pode entrar aqui no ovo da galinha o que vem primeiro certamente você seria o meu Chief Spiritual Office pra cuidar do ambiente da comunicação do astral da sintonia entre as equipes a cultura que a gente quer propagar como as pessoas se relacionam qual é a conduta esperada e o desafio de como você trazer pessoas que se enquadram dentro dessa dinâmica fiquei feliz cara pô Baza o dia que você abrir essa grande companhia você pode me chamar porque com você eu vou até pra lua cara sensacional Ivan agora caminhando pra parte final aqui qual que é o seu lugar de potência? qual que é o cenário o ambiente o problema aqui fala assim pô deixa comigo que eu resolvo apresentando o programa programa apresentando o programa no palco pra conversar com as pessoas é impressionante como eu me sinto esses dias eu estava num no Mastermind em que todas as pessoas presentes no Mastermind tinham que falar 30 segundos e eu estava ao lado de algumas pessoas que estavam assim ai tô nervoso ai tô nervoso eu não sei o que eu vou falar e eu tava nervoso eu estava nervoso por estar esperando e quando eu peguei o programa eu pensei que era só por ter 30 segundos eu falei assim eu tava nervoso pelo simples fato de estar sem o microfone quando eu pego o microfone eu fico calmo e eu não sei o que eu vou falar pra vocês mas o simples fato de estar com o microfone aqui vai vir e eu falei não sei o que foi passou um pouco dos 30 segundos e eu me lembro que as pessoas me aplaudiram o único presente que foi aplaudir pô aplaudiram ai a pessoa responsável pelo Mastermind pegou o microfone depois que o Ivan falou é difícil porque eu não sei o que eu falei eu só falei o que me veio à cabeça no momento então é um nível de conforto quando eu tô com o microfone na mão que eu me permito ser o Ivan mais verdadeiro hoje mas isso é provocado por um tempo muito grande de prática relacionada a isso e é muito gostoso eu perdi muito tempo tentando muitas vezes com o microfone na mão me adequar à expectativa dos outros cara se eu pudesse voltar atrás com essa experiência hoje mental que eu tenho relacionada a toda essa trajetória a confiança eu teria sido muito mais espontâneo em várias situações da minha vida quando eu tava compartilhando informações publicamente então eu acho que esse momento que eu tô com o microfone ou na frente das câmeras ou num palco eu me sinto muito à vontade porque eu consigo compartilhar o que eu tô sentindo no momento Ivan quando as pessoas não gostam de você normalmente qual o motivo? ai quando elas não gostam de mim normalmente é por um nível de é por conta de um nível de holofote muito grande né as vezes eventualmente as pessoas se sentem desconfortáveis pá o Ivan fala demais acho que de repente tem muita tem um protagonismo num ambiente que as vezes gera um incômodo eu já senti isso e as vezes é importante entender em que momento você é protagonista em que momento você é completo coadjuvante isso faz parte da escutativa né Baza que também é um poderoso elemento uma poderosa ferramenta de conexão as vezes quando você vai pra algum ambiente mais interessante a maneira de você se colocar da forma mais assertiva não é falando é ouvindo as pessoas as vezes só querem ser ouvidas e quando você se propõe a prestar atenção nas pessoas esse é o melhor protagonismo que você pode dar pra elas eu costumo dizer que essa é a maior habilidade que um líder tem que ter quando as pessoas me pedem pra elencar uma habilidade Baza que o líder precisa ter escuta eu costumo dizer que o líder que não escuta é aquele piloto de avião que pilota sem ter o painel porque se você não escuta o seu time você não escuta os seus pares você não escuta clientes você não escuta fornecedores com base em que desde quando você é referência pro resto do mundo então esse pra mim é o grande desafio tem uma frase muito interessante que diz o seguinte pessoas interessantes são pessoas interessadas então a partir do momento que eu pergunto sobre você e me interesso pela sua história e você nota que eu estou te dando total e restrito atenção o que o ser humano mais quer? atenção e quando eu te dou atenção você me acha um cara interessante então pessoas interessantes são pessoas interessadas interessante porque interessante isso me remete ao livro como fazer amigos influenciar pessoas escrito há quase um século e tão atual como é hoje aliás gente já fica a dica que quem não leu esse livro leia o título talvez pra você que nunca ouviu falar nesse livro como fazer amigos influenciar pessoas pode soar um pouco estranho leia Ivan o que é felicidade pra você? Felicidade é se desprender das expectativas que vem de fora se conectar com a sua voz interior e viver o presente pra mim isso é felicidade que aula Ivan pra gente completar me indica três pessoas que eu poderia trazer aqui pra esse podcast pra esse tipo de conversa aqui tão bacana como a gente teve três pessoas pô eu acho que uma especificamente eu acho que você vai ficar extremamente interessada nela porque interessado nela é o Fred Gelli pô o Fred Gelli é maravilhoso hein o Fred Gelli é alguém que eu gostaria de ter próximo a mim infelizmente por conta da pandemia né ele mora no Rio de Janeiro né preciso ver uma data daqui vou trazer ele pra São Paulo ele mora no Rio de Janeiro primeiro dia que você trouxer eu gostaria de vir aqui tirar uma foto com o Fred o Fred Gelli é uma pessoa uma outra pessoa interessante que eu conversei recentemente cara o Breno Perrucho é um menino que tem um poder de comunicação que poucas vezes eu vi eu percebi assim em produtores de conteúdo ele consegue se expressar de uma maneira tão objetiva assertiva e construir um raciocínio de uma maneira incrível que vale a pena então Fred Gelli Breno Perrucho e vou te sugerir uma das mulheres mais interessantes que eu conheci a Explica Ana a Ana Ana Magalhães da Explica Ana é maravilhosa a gente teve um papo na prévia do nosso podcast e ela é uma acadêmica ela é ela é estudiosa ela ela teve a oportunidade de ser modelo né de marcas de grifes internacionais mas ela escolheu o conteúdo e o conteúdo dela é tão rico tão rico que me surpreendeu então Ana Magalhães é uma outra sugestão que eu te daria que lista hein legal como dizem os headhunters tem minha short list aqui pra chegar aqui nos escolhidos muito bom Ivan dica de fontes de conhecimento né o que que te informa o que que te traz aprendizado você comentou que isso é uma pergunta que você faz pras pessoas em processo seletivo e essa é uma que eu já tinha aqui anotado pra te fazer que eu quero muito te fazer eu tive esse mapeamento recente inclusive num papo num papo com o Rafa Velar o Rafa Velar é uma dica legal também pra trazer pra cá é eu tento aprender muito hoje em dia a base fugindo dos meios tradicionais leitura vídeos documentários cursos eu tento o tempo inteiro me conectar com pessoas do dia a dia e entender o que se passa quais são as dores e quais são os problemas enfrentados por elas e como elas lidam com esses problemas exemplo eu tenho alguém que trabalha na minha casa todos os dias uma funcionária que é a Lu a Lu mora em Paraisópolis eu tenho direto de uma forma muito próxima conversas com ela relacionadas as dificuldades que ela vive ao meio que ela vive as dores que ela vive ela tem um filho cego então todos os dias eu pergunto como é que está o dia a dia dela e como ela está lidando com os problemas que ela enfrenta isso me gera aprendizado do ponto de vista de mindset eu tento me colocar na figura dela cara se fosse eu então fazer uma referência de pessoas que enfrentam extremas dificuldades nos nichos em que elas vivem e espelhar pra minha vida eu adoro fazer isso eu adoro conversar com pessoas porque isso é do meu ponto de vista agora tem algo que tem gerado uma transformação eu ouço muito podcast gringo eu tenho ouvido conteúdos interessantíssimos com a professora Lúcia Helena Galvão no Youtube naquele canal que ela tem Acrópole então normalmente quando eu vou correr eu estudo um pouquinho de estoicismo uma corrida de uma hora eu tenho uma hora de conteúdo eu coloco naquele 1,25 1,5 você é fantástica eu tenho dúvida se eu tenho mais inveja da memória dela ou do conhecimento dela porque aquelas duas coisas combinadas trazem um conhecimento trazem uma experiência fantástica ela simplifica tudo pra gente então assim eu consumo muito conteúdo da Ana e recente isso é recente eu tenho consumido tem um podcast sobre saúde mental e comportamento do Jay Sherry eu ouço bastante também já ouvi quase todos os episódios dele ele traz pessoas interessantíssimas pra discutir esse tema e eu sou assinante daquela plataforma Masterclass é uma plataforma super rica de conhecimento tem cursos maravilhosos recentemente eu terminei um curso com o Chris Voss que foi negociador chefe do FBI negociou reféns por anos e anos montou uma empresa de negociação chamada Black Swan que é uma das mais importantes do mundo uma aula do Neil deGrasse Tyson que é um dos grandes cientistas da humanidade ele explica o que é viés de confirmação ele explica ele fala muito sobre comunicação sobre curiosidade a curiosidade é um grande drive pra você se conectar e você aprender então seja curioso dê vazão a sua curiosidade porque ela pode te revelar um conhecimento enorme então Masterclass é uma plataforma e leitura eu tento ler eu tenho lido eu te confesso que eu tenho lido muito pouco perto do que eu li há um ano e meio dois anos durante a pandemia eu li bastante mas eu acho que são momentos a gente tem que respeitar o momento em que o conhecimento chega a você de uma maneira mais orgânica que faz sentido com o seu momento de vida Ivan que aula fantástica a proposta que eu tenho com esse podcast é justamente gravar uma conversa que eu teria almoçando ou jantando um happy hour com alguém tomando um café e essa é a conversa que a gente poderia ter tido se não tivesse gravando aqui a gente está gravando então tem um pouquinho mais aqui de estrutura tem uma equipe fantástica aqui com a gente e além de te agradecer imensamente que aula que foi aqui Ivan eu queria que você deixasse por favor não só os seus contatos mas conta um pouquinho de projeto o que vem pela frente para a turma te acompanhar Baza a gente está para lançar uma mentoria em breve sobre comunicação porque a gente estava discutindo previamente aqui que os cursos assíncronos hoje eles estão com o nível de adesão muito baixos o infoproduto que a gente chama gravado você me trouxe um dado que eu achei super interessante parece que 90% 90% das pessoas que compram um curso online não chegam a concluir e quase 50% não chegam a dar o primeiro play enfim tem alguma coisa que não está funcionando aí nesse formato é aquela velha história de você fazer inscrição na academia e achar que você vai emagrecer pelo simples fato de pagar a mensalidade que não necessariamente isso acontece as pessoas pensam que esse conteúdo como você disse vai vir por osmose e não vai você precisa fazer então a ideia agora junto com o pessoal do meu time é justamente fazer um treinamento de comunicação online ou presencial em que você possa ouvir quais são as dores das pessoas e entender de que forma você pode ajudar de que forma você pode absorver aquele problema que está ali representado e dar a sua sensação porque esse lance de você ter atenção ao vivo das pessoas isso aproxima muito então esse é um dos projetos a gente está para lançar esse livro de comunicação que vai sair em breve a gente está com um produto de recorrência que é o pré e o pós podcast que é o sem filtro então se você vai gravar um podcast comigo agora no presencial você chega a meia hora antes a gente joga um monte de conversa fora troca uma ideia e no pós também então esse conteúdo de bastidor de cobertura olímpica a gente arrebanhou e vai montar um produtinho para que as pessoas tenham acesso num formato sério mesmo sabe toda semana tem um episódio novo do sem filtro que de repente ao entrevistar o Ricardo Bazar as pessoas não sabem que a gente antes ali tomou dois chopps né e tomou uma dó de Stain Egg cada um estou brincando a gente está gravando de manhã e também a gente está com uma ideia base de colocar o Desobediência Produtiva que inclusive já a gente teve uma marca histórica ontem nós alcançamos um milhão de downloads que fantástico parabéns e aí a gente está com a ideia de fazer com que o Desobediência Produtiva passe a ser um programa diário ao vivo também no YouTube então que o podcast seja gravado em formato videocast hoje a gente já grava e disponibiliza mas ele não é ao vivo e é trazer convidados no dia a dia para não só debater a especialidade do entrevistado mas também entender o ponto de vista dele sobre o que está acontecendo no dia e ter essa entrega e essa interação imediata com o público do YouTube fantástico Ivan poxa mais uma vez muito obrigado mesmo Ivan que experiência está aqui contigo e cara sem dúvida nenhuma aqui primeiro de muitos aí mas não se esqueça de mim a gente tem um almoço você falou que isso aqui é papo de almoço mas isso não vai impedir que a gente tenha um almoço você não vai me dar chapéu no nosso almoço hoje tem almoço com todo mundo e vai ter chope e vamos ver se a gente consegue construir coisas interessantes juntas certamente é muito legal estar próximo a pessoas com o nível de entendimento que você tem desse momento que nós estamos vivendo e querendo gerar transformação eu acho que as pessoas que tem esse mesmo mindset elas acabam se aproximando enxergando o valor em si um no outro eu acho que a gente pode construir coisas interessantes juntos Ivan eu vou te responder algo que eu já te respondi então eu vou repetir eu aprendi com meu pai que primeiro você escolhe com quem e depois você vai entender o que exatamente então está mais do que aceito valeu Ivan estamos juntos mas obrigado pela oportunidade valeu grande abraço gente valeu tchau 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 tchau